Música Olá, estamos de volta com você hoje, celebrando Natal, celebrando em família Estão aqui com meu esposo, pastor Cláudio, com meu filho, pastor Paulo Rogério, minha nora, meu neto Deus é fiel, esse ano de 2015, Deus nos presenteou com dois netos, dois meninos Primeiramente em setembro, o Pedro e depois em novembro, o Arthur Deus é fiel, fidelidade dele sobre a nossa família Hoje escolhemos um texto muito tremendo, eu vou ler aqui Depois eu vou passar aqui para o pastor Paulo, para o pastor Cláudio Para nós comentarmos um pouco sobre esta passagem Ela está em Isaías, se você puder abrir sua Bíblia conosco No capítulo 9 e começar com o versículo 6, dizendo assim Porque um benino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Tremendo, né? Este é Jesus, esses nomes São os nomes dados a ele O seu nome será E nós gostaríamos hoje de falar um pouco sobre cada nome E como nós podemos nos relacionar E cada De uma maneira tão tremenda Cada nome, o que significa para nós de uma maneira prática Ele é conselheiro, ele é forte na nossa vida Ele é presente Eu vou aqui passar para o pastor Cláudio Para o Cláudio aqui, para o Paulo Quem quiser começar a comentar um pouco aqui Bem, eu estou aqui mais de torcida, né? Eu estou aqui mais por causa do Pedro Não Bem, Raquel Inicialmente é bom estar aqui Falando sobre a palavra de Deus E esse é um texto maravilhoso Que fala para nós De que Deus nos dá uma criança E uma criança Que é esse Jesus Tudo que nós temos que entender Sobre a sua vida Desde o início Até o término Nós temos que se aceitar pela fé Interessante que quando A encarnação Deus fala O menino Que nos é dado Aí você fala Mas como que eu vou entender O plano de salvação De Deus De resgate De toda a humanidade Com uma criança E também quando ele morre Diante de dois ladrões Você fala Mas que morte De salvador é este Que não tem condições De salvar a si mesmo Se você olhar Pela ótica Da racionalidade E da ótica do homem Mas tudo que Deus tem Para nós Você vai receber E vai ter Pela fé E temos que entender Pela fé Que houve a encarnação É o maior evento Já ocorrido Em todo o tempo Da existência Deste mundo Em toda É a encarnação Quando o verbo Se faz carne E habita Entre nós Quando o próprio Deus Mostra O seu amor Para conosco E fala Eu vou me encarnar Em homem Para resgatar Esse homem Para que A salvação Seja Estendida Até ele Este é o maior evento É a encarnação De Deus Deixando Todo o esplendor Da sua glória Deixando Todo aquilo Que ele tem No céu E fala Eu vou Eu vou descer E vou resgatar Esse homem Vou me fazer um homem Conforme diz Filipenses 2 Mas vou fazer Abaixo do que homem Não quero ser Simplesmente um homem Mas um homem Simples Um homem Que vem numa manjedura E você Tem que Nesse Natal Ter um olhar De fé Para poder receber Esse Jesus Mas vamos aos nomes Maravilhoso É ele Ele é Maravilhoso Maravilhoso É o plano de Deus Para a sua vida Maravilhoso É o amor De Deus Para contigo Maravilhoso É a forma Como ele te cura Maravilhoso É tudo aquilo Que Deus tem Para você Você tem que ficar A palavra maravilhoso Ela vem De uma raiz Assim Que é Ficar em um estado De êxtase Quem está Maravilhado Com aquilo Que Deus tem E É realmente A maneira como Deus nos trata A maneira como Ele nos ama A maneira como Nos alcança É de fato De nos deixar Estasiado Boca abertos Perplexos Admirados E falar Ele é Maravilhoso Porque é tudo isso Que ele é E você tem que Entender isto Que ele é Acima de qualquer coisa Maravilhoso Porque ele nos ama De uma maneira Infinita Cheia de graça Cheia de Daquilo que é a própria essência dele Do amor dele E da vida dele Se eu posso aqui falar Porque as minhas palavras São curtas Mas assim Falando em Maravilhoso Assim A palavra que o senhor falou Sobre cheio de êxtase É muito interessante E me lembrou Um texto de Hebreus 12 Porque quando ele fala Em Hebreus 12 E ali está falando Sobre O antigo Ele está falando ali Sobre a antiga aliança Ele fala assim Que Moisés Quando ele se aproximou Do monte Ninguém podia tocar No monte Se não morreria E ele estava Com temor E tremor E dizia Estou tremendo de medo Mas aí O texto diz lá Já no final De Hebreus 12 Mas agora Nós estamos achegando-se A sua maravilhosa graça E agora Não mais com medo Mas com amor Ou seja Ele apresenta Jesus Como o fiador Dessa nova aliança Nesse exato sentimento De que antes Se aproximava-se de Deus Com medo Com temor O Deus da vingança O Deus do juízo O Deus da justiça E agora se vê O Deus da graça O Deus do perdão E a manifestação De Deus Dessa maravilhosa Graça de Deus Jesus ele representa isso Né Essa nova faceta Que Deus mostrou Para nós Que lindo Paulo É verdade Que forte essa verdade E eu acho lindo também Que nós estamos falando aqui Daquilo que Jesus é Mas aquilo que ele tem também Porque se ele é maravilhoso Ele é A nosso favor Para quem que ele Transmite Toda essa maravilha A quem Quem é o receptor De todas Essas coisas boas Eu não vou dizer tudo Porque a gente vai falar Sobre cada um Ele é conselheiro Mas ele é forte Para mim Ele é forte Porque ele é Mas ele é a meu favor Ele é Deus A meu favor Ele é conselheiro A nosso favor Ele é príncipe Ele é príncipe da paz Para dar paz Para nós A nosso favor Eu acho tão lindo Sobre Deus E aqui podemos dizer Ele é maravilhoso E nos seus conselho E nos seus conselhos Vamos já começar E quem melhor Hebreus Como a Raquel Físico Físico De acolhimento Para que ele pudesse Estar No seio E quantas famílias Hoje Não fecham a porta E não abre espaço Na programação da família E isso é algo individual É claro que Quando eu estou falando De salvação Mas ali Não teve uma família Que acolhesse Ou uma única pessoa Então O que o texto diz é Não havia lugar Para eles E essa Essa rejeição Continua até hoje Muitas pessoas hoje Estão vivendo apáticos E indiferentes Do próprio Deus Do próprio presente Que Deus dá Então Deus Quer abençoar E a benção de Deus Vem através de Jesus Mas no momento Que eu não tenho espaço Para receber ele Na minha casa No meu coração Na minha vida Na minha agenda profissional Como é que eu vou receber A dádiva de Deus? Não tem como O Tudo que Deus tem Está associado a Jesus Não está desassociado dele É ele que vem Para trazer a benção Então com Jesus Tem tudo Sem Jesus não tem nada Mas voltando Isso que a Raquel falou De conselheiro Ele vai te aconselhar Porque ele sabe exatamente O que é essa rejeição E tem importante A identificação Eu acho assim Muito interessante Quando a gente fala Do conselheiro de Jesus Isso me lembra muito Do texto lá de Lucas Dos dois discípulos Que estavam indo Para Emmaus Depois da morte de Jesus Eles muito tristes Chorando Voltando ali E aí O Cristo Resurreto Ele aparece E diz ali na palavra Que ele começa a conversar Com eles ali Naquela estrada Escura Já anoitecendo E diz na palavra Que os seus corações Eles sentiam Como que um fogo Dentro de si Sentiam algo dentro de si Ardia os corações Assim que diz o texto Então o conselheiro de Jesus É isso Quando você está para baixo Quando você está triste Quando você está pensando Em desistir Lá vem Jesus O conselheiro E ele começa a ministrar O seu coração As vezes você está Completamente abatido E essa ardência Essa coisa que você sente Dentro de você É Jesus trabalhando Na sua vida Que coisa linda E quantas vezes Todos nós aqui Cada pessoa Pode dizer Acho que o Claudio Tem a experiência dele Eu tenho a mim O Paulo tem Todos nós aqui De momentos de solidão E tristeza Aonde só Jesus entende Você muitas vezes Ela fala para uma pessoa De uma dor Ela pode te olhar Porque ela talvez Nunca passou por aquilo Ela não sabe da onde Mas Jesus Ele entende E é tão bom Ser entendido Porque é isso Que Natal é É nós temos um Deus Que veio para nós Nos entende Sabe quem nós somos Nos ama Maravilhoso Toda a sua essência Tudo que ele é É a nosso favor Por isso que é tão tremenda Essa passagem Ela é tão prática Ela fala de um Deus Que não está só lá Na glória Nos olhando Mas um Deus Que desceu da sua glória Para fazer parte Do nosso dia a dia E fazer de uma maneira Tão tremenda Nos aconselhando Nos ajudando Nos orientando E estando presente Acho que isso é uma coisa Mais linda Deus presente conosco Raquel E quando a gente olha A vida de Jesus A gente olha Que ali era uma criança Que não foi aceita Mas quando ele começa O ministério O texto vai dizer E veio para os seus Mas os seus Não o receberam Não o aceitaram Mas todos aqueles Que o aceitam Deus dá-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Que são chamados Pelo seu nome João 1, 12 Vai dizer isso Então olha só A grande A grande verdade É que Jesus Não é aceito ali No nascimento Então ele sabe Algo Ele sabe o que é A rejeição E rejeição É uma das doenças Maiores do ser humano Hoje Uma das coisas Que Quem sabe Você está passando Rejeitada pelos filhos Rejeitada pelo marido Rejeitada pela sociedade Rejeitada Porque o teu peso Não está dentro Daquilo que se convenciona Porque a sua Reição física não é Porque você não tem estudo Ou porque você não pertence A uma classe Ou porque você não mora Em tal lugar Ou porque você não trabalha Em tal lugar Então as rejeições Elas diferem Mas no fundo É uma única coisa É uma não aceitação E aqui Nós estamos falando Que Jesus sabe Exatamente Viveu na pele Então quando você Se aproxima dele Ele tem condições De estender as mãos Sobre você E compreender O teu choro Compreender as tuas lágrimas E acima de tudo Enxugar E isso que Paulo diz Abrir os olhos E fazer Queimar o coração De maneira que você Se sinta Restaurada E pronta Para continuar A história Da sua vida Assim como aqueles Dois discípulos Estiveram Quando eles encontram Jesus E Jesus consola Eles estão prontos Para recomeçar A sua jornada Todo sonho Estava desfeito Mas o encontro Com Jesus Faz com que haja Uma restauração Dos sonhos E da vida E é isso que o Senhor Quer fazer contigo Esse Natal Que acima de tudo Seja um encontro Que você tenha Com Jesus De maneira que Toda a tua trajetória E história de vida Possa recomeçar Porque ele tem Essa capacidade Aliás É o único Que tem Essa capacidade De fazer De recomeçar contigo A história Da sua vida Amém É maravilhoso É maravilhoso Ele é conselheiro Mas tem mais Ele é A que a Bíblia diz A palavra do Senhor Diz Maravilhoso Conselheiro Deus forte Jesus É Deus Quem estava Naquela manjedoura Era a essência divina O próprio Deus Vindo a nós E um Deus Não um Deus fraco Mas um Deus criador De todas as coisas Um Deus que pode Todas as coisas A Bíblia diz Deus forte É uma contradição Porque quem olhava ali Aquele bebezinho Naquela manjedoura Naquele tipo de lugar Naquela situação Você não veria nada De forte naquilo Mas é isso que ele é E ele é forte A nosso favor Isso que eu acho tão lindo Paulo Que tudo que ele tem É pra nós É pra nos fortalecer É pra nos levantar É pra nos dar vida É pra nos Fazer pessoas Fortes nele Eu acho tão lindo Deus forte Uma coisa assim Que eu acho muito interessante É que a Bíblia Ela sempre trabalha muito Com essas Aparentes Contradições Aquele que é fraco Na verdade é forte Aquele que é inútil Aquele que foi rejeitado Torna-se a pedra De esquina Da construção Aquele que foi antes É o último Será o primeiro Então assim Jesus Quando a gente fala De Jesus A gente está trabalhando Na verdade Essa certa loucura De Deus Que diz lá em 1 Coríntios No capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 2 Que ele fala Que Deus escolheu As coisas Inúteis Desprezíveis Loucas Ou seja Às vezes a gente Está imaginando Que pela nossa condição Deus nunca vai fazer algo Deus nunca vai usar a gente A gente nunca vai ser usado Por Deus Ah porque eu não sei fazer isso Eu não sei Não tenho uma boa educação Eu não Não tenho dinheiro Não tenho uma boa posição social E o engraçado É que Deus pega Aquele que aparentemente É desprezível Que é assim que diz no texto E usa para confundir O sábio Usa para confundir O forte Porque já voltando O nosso Deus Que é forte É que faz isso É por isso que diz lá Em Efésios 6 Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Ou seja A força de Jesus Que é escolher os loucos Para fazer coisas grandes Interessante O que Paulo falou aqui Ele é evidenciado Tanto no nascimento de Jesus Uma criança frágil Pequenininha Deus forte E na cruz Pendurada naquela cruz Quando as pessoas falam Sai daí Pula daí Te salva Ali A mercê de pessoas Dando ali Sabe Chicotadas E como é que a pessoa Podia ver um Deus forte Naquela circunstância Mas como o pastor Claudio falou Tudo é pela fé E ele é esse Deus forte Jesus é Deus Isso é tão tremendo A palavra de Deus Dizer isso Porque tem pessoas Às vezes que querem Separar Não Jesus Ele é mais um Mais um profeta Não Jesus Quando ele veio Ele é próprio Deus A essência A trindade Deus Pai O filho veio Mas a essência De Deus Estava manifestada Ali No seu filho Jesus Amém Raquel Eu penso que a humanidade Hoje Se divide Como aqueles dois ladrões Que estavam do lado De Jesus Os que creem Que ele tem um reino Para dar E os que creem Que ele não tem nada Um fala Rapaz Tu está na mesma sorte Do que ele Amaldiçoa esse cara E vão morrer Todos Vão de todo lado Desaparecer O outro falou Rapaz Tu é maluco Ele tem um reino Para dar Senhor Lembra-te de mim Quando entraram no teu reino E ele fala Hoje mesmo Tu estarás comigo No meu paraíso Precisou de muita fé No coração Daquele ladrão Para ver aquele Jesus Arrebentado E olhar para ele E falar Vem teu reino Para me dar Ainda requer fé hoje Para você olhar O plano de Deus E falar Que o governo do mundo Está sobre os ombros De uma criança Olhar para uma manjedoura E falar Daqui Vem a salvação Mas é exatamente isso E Deus E Deus Quando olha Aquela manjedoura Ele fala O seu nome Será Deus forte E quando ele aparece A José O que Está no texto É exatamente isso Deus fala assim Mas que nome vai ser E coloque-lhe o nome De Emmanuel Que significa Deus conosco Um Deus Que é Deus presente Presente É Deus que está Todos os dias Todos os instantes É Deus que está contigo Quando você está chorando É Deus que está contigo Quando você está no leito De hospital É Deus que está contigo Quando o teu cheque Está voltando E a tua luz Está sendo cortada É Deus que está contigo Na hora que você está Desesperado Sem saber o que fazer Ali está dizendo Emmanuel É Deus contigo É Deus presente É Deus que não te abandona E o interessante Raquel Que quando o ministério De Jesus começa Deus fala Deus Coloque-lhe o nome Emmanuel Mas quando você vai Ali para Mateus Capítulo 28 No final já Do ministério E do Jesus E ele vai embora Ele vai subindo ao céu E fala assim Eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação Do século Olha É a última palavra dele A primeira palavra Quando se refere A Jesus no texto Fala Emmanuel É Deus presente É Deus contigo Mas Quando ele está Sendo assunto aos céus Ele abre a boca E fala Olha Eis que estou convosco Todos os dias Você não está abandonado Não Você não está só O seu barco Está numa tempestade Que está Você vai dizer assim Meu irmão Meu barco Nem numa tempestade Está Já estou lá No fundo do rio Mas eu quero te dizer Que o Senhor Vai fazer você Submergir E o Senhor Vai te conduzir Vitória Porque Conforme diz Aquele hino Que a gente canta Ainda não nasceu Embarcação Nem tempestade Para fazer sucumbir Para fazer matar Afogado Aquele que criou Céus E terras E mares Não existe isso O Deus que está Contigo Na tua embarcação É aquele que vai Te sustentar Vai te fortalecer Vai te abençoar Vai fazer com que você Não seja derrotado Nem destruído Porque esse não é O propósito do Senhor Para a sua vida Que tremendo Cláudio É verdade As primeiras palavras Referidas a ele De que ele estaria conosco E na última Momento dele Está nos deixando Para vir o Espírito Santo Ele fala Eu estarei convosco Isso é muito lindo Uma confirmação Deus conosco Deus conosco Emmanuel No próximo bloco A gente vai deixar o Paulo Falar um pouco mais O Paulo é um excelente Ministro da palavra Um advogado De excelência também E ele vai então Conversar um pouco mais Com a gente Vamos ficar um pouco mais Aqui Deve ter uma chance Para ele também Mas nós estamos aqui Em família E nós estamos hoje Celebrando com você Com a tua família Este momento Onde Jesus veio Jesus que nos ama Ele é tudo isso Mas ele é isso A teu favor Ele está com você Amém? Nós vamos rapidamente Vamos voltar neste terço A gente vai dar um breve intervalo Não saia daí Porque daqui a pouco mais Nós aqui voltamos Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim